Música Boas pessoal daqui que eu falo é o Portuga e hoje pessoal estou aqui para mostrar um servidor de resto com anti-hacker tipo assim pessoal a minha voz está meio assim rouca vocês já perceberam porque eu andei a falar bastante eu gritava então eu fiquei rouca e fiquei também doente do nada tipo assim eu fiquei rouco e tipo assim fiquei constipado fiquei meio doente aí e pessoal tipo assim eu estou aqui para mostrar um servidor de resto pirata mas é que é pirata mesmo é original tá é o servidor de pirata porque há muita gente que agora joga pirata então eu estou a avisar para o seu bem você está a procurar um servidor sem anti-hackers com anti-hacker tá anti-hacker tipo está sempre a ser utilizado e tudo mais então pessoal você tipo vocês encontram o vídeo ideal o servidor ideal para vocês entrarem sem hackers tá é o seguinte pessoal para vocês conseguirem entrar dentro do servidor vocês vão ter que fazer o seguinte vocês vêm aqui vocês estão vendo esta página vocês tipo assim vocês tem que aderir o grupo quando o dono aceitar ou o Artur ou o Carlos deixa eu ver mais quem está aqui deixa eu ver é o Artur e o Carlos são desses dois assim aceitados deixa eu ver aqui membros membros, 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 membros tem aqui vários amigos que já curtiram vários amigos mesmo eu agora não estou conseguindo ver os donos tá mas deixa então tipo assim pessoal vocês vêm aqui nesta página que eu vou deixar na descrição do vídeo vocês metem adquirir automaticamente vocês vão tipo assim o Carlos ou o Artur vai estar sempre online aí vai aceitar vocês tá já tem 1216 membros membros aqui tá neste grupo porque o servidor está sem hacker completamente só vem hacker automaticamente o servidor desliga e o launcher que é o anti-hacker automaticamente autoalisa porque o dono do servidor pessoal é um programador ele sabe configurar muito bem ele é que criou o anti-hacker tá então tipo assim para vocês conseguirem baixar vocês tem que ir aqui a conversa do Artur eu vou vocês virem.. vou vocês virem.. vou estar aqui pera não 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 é pra abrir isto vocês voltem aqui atrás peraí deixe eu votar aqui atrás, tá aqui o Artur Silva tá pessoal vocês vêm aqui e metem índice de topics novo launcher v5 eu acho que já hai cinco atualizações que eles já fizerem por causa de hackers tá porque a hacker que é configurador também aí há hackers que configurarem o seu próprio hacker que é para entrar lá no servidor mesmo assim não conseguiram se lixaram ok pessoal, aqui vocês veem carreguem aqui, né launcher, aí vocês baixem aqui o launcher se houver um novo se houver tipo assim, um novo launcher V6 ou qualquer coisa, vocês baixem na mesma tá, aí vocês vão fazer o seguinte tá aqui, baixar baixa bem rapidinho é bem levezinho este launcher aqui, ok deixa eu fazer o seguinte, abrir quando estiver concluído meu, está a dar umas travadas assim bem esquisitas no meu PC, porque eu acho que tem muita coisa aberta, tá, deixa eu fechar aqui qualquer coisa, deixa eu fechar isto aqui peraí, ok, já abriu ali o launcher, tá pessoal, deixa eu fechar isto aqui que é inútil ok, então vocês vão fazer agora o seguinte, deixa eu fechar isto isto aqui também vou fechar isto aqui é meu canal, tá, que eu já já vou falar porque é que eu tenho ali coisa do meu canal aberto, pessoal vocês vão abrir a vossa pasta do Rust olha, está aqui vossa pasta do Rust a pasta tem que estar sem nada tem que estar toda normal como vocês baixarem, né se vocês estiverem com o hacker vocês têm que eliminar o seu hacker, tá porque vocês vão ser automaticamente desbanidos vocês vão ser automaticamente banidos e eu acho que nunca mais vão poder entrar só quando vocês falarem agora com a administração tá então vocês têm que ter a pasta limpa sem nada e vocês vão fazer o seguinte estão a ver o que eu mandei vocês agora baixar o launcher vocês lancem ele cá dentro, tá ok e agora vocês vão me perguntar português, eu já vou conseguir entrar normalmente não, vocês agora não vão entrar aqui pro Rust, tá vocês abrem aqui o launcher sim ok carreguem yes ok, vocês estão a ver automaticamente eu consegui aqui é o meu usar que eu agora estou a usar e a minha senha vocês vão fazer o seguinte aqui não há servidor 2, tá vocês não mexem aqui vocês deixam sempre servidor 1 e vocês vão fazer o seguinte vocês metem registrar aqui olha vou fazer tipo uma nova conta que é, deixa eu ver vou fazer ó Ricardo Portuga 1 vocês tipo não podem meter nem este traço nem o ponto final nestas coisas nem isto deixa eu ver isto nada disto olha, tá pessoal não sei simplesmente vocês têm que fazer quando está assim tá por exemplo vocês também podem fazer olha vou imaginar Portuga vocês metem o nome que vocês quiserem tá e o nick que vocês vão utilizar no jogo tá eu vou meter aqui Ricardo traço Portuga traço youtuber tá me apetece tá colocar ah não vai dar sabem porquê pessoal não há como fazer com 10 carácteres então olha vou deixar eu apagar aqui e vou meter o que deixa eu ver vou apagar também aqui o Portuga e vou meter fênix é fênix não vou meter fênix vou meter o que youtuber vou meter assim olha youtuber pronto portuga traço youtuber e aqui estão a ver email vocês colocam esse email olha vou colocar aqui um que é que é o meu que é fake meu eu não vou colocar este vou colocar este ok metem aqui o vosso email pessoal o dono é confiável tudo aqui é confiável tá pessoal eu não estou a gravar este vídeo aqui aqui que é para hackear nada tá vocês quiserem acreditem em mim vocês quiserem criem a vossa conta criem tudo aqui vocês podem meter uma senha qualquer olha vou botar aqui uma senha qualquer mesmo ok cadastrar as senhas não podem ser iguais ah as senhas não são iguais ok espera aí espera aí aqui está mal também ok metem cadastrar pronto registrar com sucesso olha pessoal vocês conseguem tipo assim agora logo anormalmente olha deixa eu ver aqui youtuber portuga a senha e é o seguinte pessoal se vocês quiserem alterar o vosso nome que é este por exemplo agora tem este nome né se vocês quiserem ah não o meu login é este tá aquilo era o meu nick lá do jogo ah tipo assim se vocês agora quiserem entrar lá dentro do jogo ah e ou e quiserem mudar o seu nick por exemplo se você entrar dentro de um clã e se você quiser mudar o seu nick para o nick do clã vocês vão fazer o seguinte vocês vêm aqui opções alterar conta e vocês vão fazer o seguinte metem aqui o coisa que vocês o usário quando vocês vão alugar metem aqui a vossa senha tá o seu nick pode ser o seu nick agora não é o seu nick antigo tá é o seu nick novo olha por exemplo vou ter aqui ricardo traz portuga 1 ok e aqui vocês metem o vosso e-mail se vocês quiserem até podem trocar outra vez perdão de e-mail tá ok perdão e aqui vocês podem colocar até a mesma senha tá ó alterar conta e aqui fala logo tá alterações alterações realizadas com sucesso nick alterado e-mail alterado senha alterada tá pessoal carreguem ok e prontos agora tipo assim eu vou logar aqui mas não vou logar nesta conta tá ó pera é eu acho que fiz porcaria eu acho que fiz porcaria eu acho que fiz porcaria ó não não fiz porcaria eu acho que meti é meti um aqui pronto e agora pessoal tá aqui isto aqui certo vocês agora vão iniciar vou clicar ok e automaticamente vai abrir o seu rasta este programa aqui pessoal vai dar muito mesmo muito muito lag tá que é um novo programa que eu estou a utilizar para gravar a minha tela do meu PC que é para eu gravar uns tutoriais tá carreguem aqui play eu rodo o meu race no máximo tá carreguem play peraí automaticamente vai abrir tá pessoal automaticamente vai abrir só esperar um pouquinho comentou com este programa eu acho que vai demorar um pouquinho até mais vai logo vai logo vai logo vai logo deixa eu forçar aqui isto mais que é que eu vou fechar vou fechar isto mais que é que eu vou fechar vou ver aqui ah nem é preciso minimizar vocês estão a ver agora aqui o race certo vocês vão carregar play vou carregar F do seu teclado tá e vocês tipo antes de colocar aqui o IP por exemplo net nem sei aqui nem sei quantos bababá vocês não vocês vão aqui estão a ver esta rodinha tipo tem aqui tipo tirar foto o chat e depois tem tipo uma rodinha aqui que é para que é para entrar dentro do servidor vocês carreguem aqui ó automaticamente está a entrar dentro do servidor tá pessoal olha viram automaticamente entrem tá demora 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 que é para que ele está a ver a sua pasta do race e tudo mais tá pessoal demora que é para mim porque eu também estou gravando com este programa de porcaria mesmo que eu ainda não pronto estou aqui na minha casa que eu acho é estou na minha casa vai dar muito leg este programa tá pessoal olha isto aqui é a minha casa tipo assim ela está meio ainda para grafital e tudo mais pessoal é o seguinte neste servidor aqui pessoal não tem M4 tá M4 não apanha-se nenhuma tá é o seguinte é o seguinte aqui não é M4 porque M4 é muita pelona tá e tipo assim é muito chato M4 mata muito rápido é muita pelona aí o ADM tirou tudo bem né porque o ADM quer meter o servidor hardcore tá não quer meter-se o servidor por exemplo M4 M4 mata muito rápido tá então ele tirou M4 mais o que é que ele tirou tirou explosivo tá pessoal que é para não roubar mais as casas para não ver nenhum problema com as casas para o cara não andar a ser para ir destruir a casa e tudo mais aí andar a destruir a falar que vai destruir casa é é isso assim vocês já perceberam não tem isso mas tem C4 tá pessoal vocês só vão conseguir apanhar a C4 nos Aired tá é a única maneira que vocês vão apanhar é nos Airedrops mais o que é que eu quero falar mais o que é que eu saiba é só os administradores neste momento no servidor é o Sam é o Sam e o Six esses são os dois administradores que eu sei neste momento tá eu tive a falar ainda há pouco o Sam e em princípio eu vou também colocar na administração tá pessoal ainda não tenho 100% a certeza tá pessoal então ó tá aqui de boa tá aqui de boa vocês olha tem aqui meus baús este aqui devem estar sem nada né tá a dar leque com este programa mas não importa olha só mesmo para para mostrar deixa eu falar aqui pessoal estou a gravar aqui para o servidor me falem me falem se este servidor tem hackers pessoal costuma estar mais ou menos uns 250 players ou até mais pessoas sempre logadas aqui no servidor no mínimo pessoas que eu já ouvia falar que entrarem aqui 300 pessoas por dia ou até mais tá deixa eu lá falar eu falei assim pessoal pessoal estou a gravar aqui para o servidor me falem se o servidor tem hacker olha lá não estão a ouvir olha está ali não tem hacker outro estão a ouvir não tem hacker pessoal simplesmente tipo assim há muita pessoa que fica sempre a falar aí está a falar com o cliente tudo mais não olha no chat mas não tem hacker tá pessoal é 100% confiava qualquer coisa se hackear se tiver hacker aqui no servidor ou se tentarem tipo assim hackear esse servidor aqui não vai haver como tá a rost é 100% boa muito boa sem lag eu estou com lag por causa deste programa maldito que é a primeira vez que eu estou a gravar com ele deixa eu deslogar aqui desconectar deixa eu minimizar isto aqui tem que estar sempre aberto para vocês que conseguirem estar dentro do servidor tá e é o seguinte pessoal este servidor aqui tem que é o seguinte nós chamamos agora TS TS tá pessoal é o nome que nós damos agora olha olha tá aqui UTS olha tá aqui muita pessoa este aqui ó é meu clã vou te botar aqui para eles falarem qualquer coisa só que eu não judia vermelha ele não muda olha o meu churão olha o meu churão pessoal reparem-me no churão meca boy você que está tirando ó pessoal pessoal pera pera tem um cara aqui cadê o meu machadinho de metal beca boy ô portuga meu eu estou a gravar aqui estou a gravar aqui não beca boy você está roubando você vai roubar mesmo não sei eu quer que eu tiro o metal pronto pessoal mutem aqui porque eu estou a gravar e eles estão a falar estão no pvp tá é normal mesmo eu estou sempre no pvp é há muito pvp aqui peraí deixa eu falar aqui no site pessoal só estava a mostrar o grupo que ainda não está todos on pessoal isto aqui é o meu grupo que está neste momento online tá aqui em portugal é 8 e 35 dia 24 de 1 de 2014 que eu estou a gravar este vídeo tá pessoal servidor 100% confiável tem aqui se vocês tipo assim não conseguirem estar dentro do servidor ou qualquer coisa vocês entrem aqui olha está aqui este que é o meu clã olha lá este aqui era meu clã antigo tipo assim mas tanta gente saiu e tal pessoal vocês têm que fazer grupo com um clã confiável tá vocês não podem fazer grupo com um clã que vocês não conhecem por exemplo tu entras o clã entra aqui e fica aqui connosco vocês fazem o seguinte vocês constrarem a casa bem no lado não deem permissão a nenhum tipo assim vocês têm que confiar 100% nesse clã tá para conseguirem estar na vossa casa e tudo ou a minha casa está ali feita mas por exemplo só eu e um colega meu que já conheço já faz bom tempo que é o meu melhor amigo neste momento do Rust tá o meu melhor amigo do Rust e nós temos a casa lá só nós dois e mais ninguém entra tá então é isso está aqui olha o Sam está aqui mais quem olha está aqui mais este e depois também há um outro administrador que é o Sinks tá pessoal e é o seguinte eu vou pedir a vocês todos que me adicionem no Skype olha o meu Skype aqui é Ricardo 3542 para quem ainda não sabe porque eu deixo sempre na descrição e ninguém tipo ninguém fala e vou também deixar também o IP na descrição caso que vocês tipo assim não conseguirem entrar pelaquela rodinha vou deixar também o IP vocês não vão conseguir entrar pelo resto assim olha o resto total como está aqui vocês cliquem vocês não vão conseguir entrar nessa maneira vocês têm que ter o Launcher e tem que ter a vossa página por exemplo a sua página aqui a sua pasta vazia sem nada por exemplo só comendo com os programas normais do resto vocês não vão poder ter nada modificado exemplo vocês não vão poder ter hacker senão vocês são automaticamente desbanidos e até o ADM decidir desbanir tá então é só isso que eu quero falar e é o seguinte pessoal eu há uns dias atrás eu gravei uma live de Cylender tá e não deu lá muito bem eu estava rouco para caraças aí gravei não gravou a tela gravei uma live até aí eu me tinha em privado e já deletei e também pessoal olha está aqui meu Facebook para quem quiser me adicionar pessoal está aqui meu Facebook também vou deixar na descrição e também é o seguinte deixa eu ver aqui deixa eu ver deixa eu ver olha vou pesquisar aqui MTA olha e esta página aqui é a página do meu canal tá pessoal a página do meu canal e do meu é a página do meu canal e do meu e página tipo onde é que eu publico as coisas por exemplo coisas de MTA e vídeos de MTA e meu canal divulgo um monte de coisas aqui tá pessoal então fiquem atentos deem like nesta página eu já convidei aqui todos os meus amigos espera aí meu tio está aqui a falar se eu minimizar é o seguinte pessoal vocês estão a ver aqui tem 97 likes eu agradeço a toda a gente que tem dado like toda a gente sério eu agradeço para caraças e é o seguinte pessoal só falta mais quantos likes para aí uns 3 para chegar aos 100 likes então é isso só quero mostrar isso e quer também pedir a toda a gente toda a gente se for possível para se inscrever e para dar like em todos os meus vídeos tá pessoal é o seguinte vocês também poderão estar a se inscrever aqui nos canais também dos meus parceiros tá e e deem like sempre fiquem atentos porque sempre vai haver notícias pessoal é o seguinte eu vou ficar sem internet uns dias não sei até quando vou ficar sem internet porque vamos mudar de casa aqui aí vamos fazer mudanças e não sei se eu vou ficar com internet não sei que dia que dia então também estou gravar este vídeo aqui de aviso e eu quero agradecer a todos meus inscritos tá todos a todos a todos a todos mesmo no fundo do coração pessoal sério eu estou muito contente com vocês todos quero agradecer aos meus 676 inscritos agradecer do fundo do coração mesmo pessoal agora estou a falar sério quero agradecer para caraças e quero também agradecer aos 33 679 viz pessoal muito obrigado tá muito obrigado tá agradeço mesmo muito então era só isso mesmo que eu queria falar pessoal o o servidor o ts a minha página do facebook a página do facebook que é para vocês baixarem o launcher vou deixar tudo que vocês precisarem na descrição tá pessoal então é isso espero que tenham gostado do vídeo hoje e fui fiquem bem tchau